Olá, você já se perguntou o que eu devo usar durante o treino? Eu sou Rodrigo Almedo, sou médico. Hoje vou falar para você sobre o que usar durante o treino aeróbico. Nós temos consumo de energia durante o treino, então temos que repor esta energia. E o principal combustível que o nosso corpo utiliza é a glicose durante o treino. Então não adianta no pré-treino você fazer uso de pasta de amendoim, ou seja, algo com predomínio de proteína. Isso não vai te dar benefício durante o treino. Você tem que fazer uso de carboidrato. Então, no pré-treino você já começa usando. Eu particularmente utilizo um suplemento que é a base de ribose, oximeise e palatinose. São os três elementos nesse suplemento. Então, 40 minutos antes do treino, eu já tomo um scoop, uma medida, diluída em água. Também faço uso das cápsulas de sal. Existe um outro vídeo, aqui mesmo no YouTube, que fala sobre as cápsulas de sal. Você pode ir até ele, a importância das cápsulas de sal no treino aeróbico. Então, esse suplemento eu também vou usar no intra-treino. Por quê? Depois de meia hora, depois de meia hora que você está treinando, possivelmente a reserva de glicose no músculo, em forma de glicogênio, ela começa, possivelmente já começa a diminuir. Então, ela vai buscar o quê? Glicose no sangue para servir como energia, como energia durante o treino. E se ela não encontra nada, você pode entrar num processo de catabolismo, ou seja, de degradação de músculo. Além de perder energia, perder performance, chegar depois de um pós-treino bastante exausto. Então, quando fazemos uso do carboidrato de fácil absorção, então, repetindo, eu uso glicose, palatinose ou oximeise durante o treino, eu vou ter uma performance melhor durante o treino e também, inclusive, no pós-treino. Eu não vou chegar exausto. Então, é muito importante que você não deixe de suplementar durante o treino. Tem pessoas que falam que treinam duas horas, três horas sem ingerir nenhum tipo de suplemento no intra-treino. Isso eu não acho ecológico. Eu acho que tem... Acho não, tem certeza. Tem forma de fazer mais ecológico e melhorar a sua performance de forma saudável. Ficou a dica de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu comentário. Isso ajuda para que outras pessoas tenham acesso a esse vídeo e também se beneficiem dessa informação. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço. 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 Abraço.